A CIDADE NO BRASIL 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 VOSSO NOME Ó DEUS NOSSO NOSSO OUVIDOS ESCUTARÁM E CONTARÁM PARA NOS WASNOSSOS PAIS AS OBRAS QUE OPERASTES EM SEUS DIAS Em seus dias e nos tempos de outrora Expulsastes as nações com vossa mão E plantastes nossos pais em seu lugar Para aumentá-los abatestes outros povos Não conquistaram essa terra pela espada Nem foi seu braço que lhes deu a salvação Foi, porém, a vossa mão e vosso braço E o esplendor de vossa face e o vosso amor Sois vós o meu Senhor e o meu Rei Que destes as vitórias a Jacó Com vossa ajuda é que vencemos o inimigo Por vosso nome é que pisamos o agressor Eu não pus a confiança no meu arco A minha espada não me pôde libertar Mas fostes vós que nos livrastes do inimigo E cobristes de vergonha o opressor Em vós, ó Deus, nos gloriamos todo dia Celebrando o vosso nome sem cessar Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Fostes vós, que nos salvastes, ó Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Para sempre, louva a Deus Vosso nome Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo E doai, ó Senhor O vosso povo Não entregueis a vergonha A vossa herança Porém agora nos deixastes e humilhastes Já não saís com nossas tropas para grer Vós nos fizestes recuar ante o inimigo Os adversários nos filharam à vontade Como ovelhas nos levastes para o corte E no meio das nações nos dispersastes Vendestes vosso povo a preço baixo E não lucrastes muita coisa com a venda De nós fizestes o escárnio dos vizinhos Zumbaria e gozação dos que nos cercam Gritos de insultos e blasfêmias Glória ao Pai, ó Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ó Senhor E doai, ó Senhor Glória ao Pai, ó Senhor Glória ao Pai, ó Senhor Levantai-nos, ó Senhor E socorrei-nos Glória ao Pai, ó Senhor E tudo isso sem nos termos esquecido Glória ao Pai, ó Senhor E sem termos violado a aliança Sem que o nosso coração voltasse atrás Nem se afastassem nossos pés de vossa estrada Mas a cova dos chacais nos entregastes E com trevas pavorosas nos cobristes Se tivéssemos esquecido o nosso Deus E estendido nossas mãos a um Deus estranho Deus não teria por acaso percebido Ele que vê o interior dos corações Por vossa causa nos massacram cada dia E nos levam com ovelha ao matador Levantai-nos, ó Senhor Porque dormis Despertai, não nos deixeis eternamente Porque nos escondeis a vossa face E esqueceis nossa opressão Nossa miséria Pois arrasada teu pó está nossa alma E ao chão está colado nosso ventre Levantai-vos, vinde logo em nosso auxílio Libertai-nos pela vossa compaixão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Levantai-nos, ó Senhor E socorrei-nos Levantai-nos pela vossa compaixão Quando eu for elevado da terra Atrairei para mim Todo o céu Da carta aos hebreus Irmãos Temos um sumo sacerdote eminente Que entrou no céu Jesus, o Filho de Deus Por isso Permaneçamos firmes na fé que professamos Com efeito Temos um sumo sacerdote capaz De se compadecer de nossas fraquezas Pois ele mesmo foi provado em tudo como nós Com exceção do pecado Aproximemos-nos então com toda a confiança Do trono da graça Para conseguirmos misericórdia E alcançarmos a graça de um auxílio No momento oportuno De fato Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens E instituído em favor dos homens Nas coisas que se referem a Deus Para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados Sabe ter compaixão dos que estão Na ignorância e no erro Porque ele mesmo está cercado de fraqueza Por isso Deve oferecer sacrifícios Tanto pelos pecados do povo Quanto pelos seus próprios Ninguém deve atribuir-se esta honra Senão que foi chamado por Deus como Ara Deste modo Também Cristo não se atribui a si mesmo A honra de ser sumo sacerdote Mas foi aquele que ele disse Tu és o meu filho Eu hoje te gerei Como diz em outra passagem Tu és sacerdote para sempre Na ordem de Melquisedeque Cristo nos dias de sua vida terrestre Dirigiu preces e súplicas Com forte clamor e lágrimas Aquele que era capaz de salvá-lo da morte E foi atendido por causa de sua entrega a Deus Mesmo sendo filho Aprendeu o que significa A obediência a Deus Por aquilo que ele sofreu Mas na consumação de sua vida Tornou-se causa de salvação eterna Para todos os que ele obedece De fato Ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote Na ordem de Melquisedeque Embora fosse o próprio filho Aprendeu a obediência Através do sofrimento E para quem lhe obedece Tornou-se uma fonte De eterna salvação Nos seus dias deste mundo Fez subir preces e súplicas Com clamores veementes E por sua piedade Jesus foi atendido E para quem lhe obedece Tornou-se uma fonte De eterna salvação Da homilia sobre a Páscoa De Melitão de Sardes, Bispo Muitas coisas foram preditas pelos profetas Sobre o mistério da Páscoa Que é Cristo A quem seja dada a glória Pelos séculos dos séculos Amém Ele desceu dos céus à terra Para curar a enfermidade do homem Revestiu-se da nossa natureza No seio da virgem E se fez homem Tomou sobre si os sofrimentos Do homem enfermo Num corpo sujeito ao sofrimento E destruiu as paixões da carne Seu espírito, que não pode morrer Matou a morte homicida Foi levado como cordeiro E morto como ovelha Libertou-nos das seduções do mundo Como outrora tirou os israelitas do Egito Salvou-nos da escravidão do demônio Como outrora fez sair Israel Das mãos do faraó Marcou nossas almas Com o sinal do seu espírito E os nossos corpos com seu sangue Foi ele que venceu a morte E confundiu o demônio Como outrora Moisés ao faraó Foi ele que destruiu a iniquidade E condenou a injustiça à esterilidade Como Moisés ao Egito Foi ele que nos fez passar Da escravidão para a liberdade Das trevas para a luz Da morte para a vida Da tirania para o reino sem fim E fez de nós um sacerdócio novo Um povo eleito para sempre Ele é a Páscoa da nossa salvação Foi ele que tomou sobre si Os sofrimentos de muitos Foi morto em Abel Amarrado de pés e mãos em Isaac Exilado de sua terra em Jacó Vendido em José Exposto em Moisés Sacrificado no cordeiro Pascal Perseguido em Davi E ultrajado nos profetas Foi ele que se encarnou No seio da Virgem Foi suspenso na cruz Sepultado na terra E ressuscitando dos mortos Subiu ao mais alto dos céus Foi ele o cordeiro Que não abriu a boca O cordeiro imolado Nascido de Maria A bela ovelhinha Retirado do rebanho Foi levado ao matadouro Imolado à tarde E sepultado à noite Ao ser crucificado Não lhe quebraram osso algum E ao ser sepultado Não experimentou a corrupção Mas ressuscitando dos mortos Ressuscitou também a humanidade Das profundezas do sepulcro Pois todos os homens pecarão E carecem da glória Deus Sendo justificados de graça Mediante a libertação Realizada por meio de Cristo Deus destinou que Cristo Fosse por seu sangue A vítima da propiciação A vítima da propiciação Pela fé que colocamos nele mesmo Oremos Senhor nosso Deus Amar-vos acima de tudo É ser perfeito Multiplicar em nós a vossa graça E conceder aos que firmamos Nossa esperança na morte do vosso Filho Alcançarmos por sua ressurreição Aqueles bens que na fé buscamos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.